Sério, se vocês vieram pra cá, façam isso. Ai, que lindo! Hoje é o dia que a gente vai viajar no Moral. Uma pausa nesse vídeo pro perrenguezão de viagem. Isso aqui é tudo geleira. Que experiência incrível! E hoje tá calor, viu? 4 graus com sensação de menos um. Segundo vlog na Islândia. Aqui a gente tá no nosso terceiro dia de passeio. Hoje a gente começou o dia com o único tour que a gente vai fazer hoje. Que é o de whale watching o nome. Que é pra você tentar ver baleias. A gente tá fazendo uma caça às baleias aqui. Comprei o tour pelo Get Your Guide também. Foi na faixa de 80 euros por pessoa. 80 e poucos euros. Nenhum passeio aqui na Islândia é barato, tá minha gente? Mas esse é um dos mais baratos. E basicamente a gente fica assim, ó. Em alto mar. Tentando ver alguma coisa, gente. São 3 horas de passeio. O barco é até que legal, assim. Tem 3 andares. Tem bastante espaço pra ficar fora, né? Pra você conseguir de fato ver a baleia. Porque de dentro, assim, com as janelas não é tão legal. Mas tem espaço dentro. Só que não dá pra todo mundo sentar. Então, tipo, se todo mundo decidir entrar. Não tem como todo mundo ficar sentado. Eles também oferecem bebidas. Tipo, eu já vi um pessoal ali tomando chocolate quente e tal. Só que não tá incluso não. Hoje a gente deu sorte que tem um sol muito gostoso aqui. Então, tá sendo até que agradável. Ou o mais agradável possível. Tá muito frio. Tem bastante vento. Então, é... Fica um pouco difícil de ficar aqui fora há muito tempo. Mas o solzinho tá ajudando. Nos primeiros dois dias de passeio aqui. A gente foi na Sky Lagoon. A gente foi em uma outra piscina termal. Uma outra água termal muito linda. Fizemos o Golden Circle, que é uma rota muito famosa daqui. Então, já vai lá assistir. Tem bastante coisa que a gente já fez aqui na Islândia. Já vimos por aqui. Já passamos muito perrengue também. Mas, enfim, né? Porque aqui na Islândia, como é tudo com natureza, é tudo muito imprevisível. Acho que tem que colocar uma coisinha na cabeça que os planejamentos não vão acontecer como a gente espera. Aqui na Islândia não é assim que funciona. A gente tinha, por exemplo, uma trilha no vulcão pra fazer hoje. Foi cancelada porque tá tendo erupção. Então, é isso. Hoje a gente tem a maior parte do dia livre. E eu vou ter que resolver um BO porque eu perdi a minha câmera, a minha GoPro. Então, vou perder metade da tarde com isso. Tá bem frio. Bastante vento, inclusive aqui, ó. A onda bateu aqui na janela. Quem tava lá fora se molhou. Então, a gente tá aqui se esquentando agora. Vimos baleia nenhuma. Foi isso aí. Viemos fazer um passeio de barco. A passeio, apesar de que foi bonita. Não sei se eu recomendaria pra vocês. Eu sei que tem uns passeios aqui que você entra num bote. Daí você vai, tipo assim, é um negócio que eu acho que é um pouquinho melhor. Só que não é aqui, acho que na capital. Pelo menos a gente não achou nenhum tour dessa forma. Eram todos, assim, realmente em barcos maiores. Se você estiver de carro, vai ter um pouquinho mais aí de opções. São várias coisas, na verdade, que a gente queria fazer aqui na Islândia. Que só de carro a gente ia conseguir. Porque os tours que saem aqui da capital não vão pra toda a ilha, né? Porque a ilha é grande. O tour começou às 9h15 da manhã. Era pra ser 3h. São quase meio-dia e a gente já tá chegando. Então, é mais ou menos isso mesmo. Mas eles falam que pode durar entre 2h30 até 3h30. Dependendo se vê pra ler, se não vê. Enfim, condições. O mar tava super mexido hoje. Inclusive eu vim aqui pra dentro porque lá fora as ondas estavam enormes. O pessoal que tava lá fora no momento errado se molhou totalmente. Então, de repente, até uma boa. Tem uns bartos que eles são totalmente, assim, de vidro. Talvez seja uma melhor ideia até por conta do vento. Porque daí eu acho que talvez eles mantenham as janelas mais limpas, né? Porque esse daqui, aqui de dentro, a janela tá mega suja. Então, realmente, pra ver teria que estar lá fora. Vamos agora, então, comer um cachorro quente tradicional daqui. Que falam que é uma das comidas mais típicas da Islândia. Vamos ver se tem alguma coisa especial. Se for gostoso, já tô feliz. Ó, essa barraca aqui, ó. O nome do cachorro quente. Pra vocês que quiserem aí economizar e comer um negócio tradicional, agora vamos enfrentar a fila. A gente deu uma olhada ali no preço. É 740 na moeda deles, que dá mais ou menos uns 5 euros. Então, tá ótimo, tá ótimo. Nosso almoço vai ser esse. Sim, por favor. Ok, 2.220 euros. Fico correndo o lugar, viu? Mas é muito gostoso. Bem gostoso mesmo, pelo valor. Tá super valendo pra segurar a fome. Super recomendo que vocês venham comer um cachorro quente. Ele é muito gostoso, bem saboroso mesmo. Eles colocam cebola crocante, cebola normal e alguns molhos. A salsicha também é bem gostosa. Então, é uma refeição aí bem barata e gostosinha. Você pode comprar dois de uma vez, que eu acho que um não é suficiente, não. Agora a gente veio conhecer aqui um café que tinha chamado de São da Gente na Primeira Noite. que ele é uma livraria com café. Não tem comida, mas tem alguns drinks que você pode pedir ali no balcão. A gente comprou um chocolate quente aqui, foi mais ou menos uns 5 euros. 800 e pouco na moeda deles. O lugar é muito gostosinho, super lindo. Uma pausa nesse vídeo pro perrenguezão de viagem e uma dica importantíssima pra vocês. Olha como é a vida. A gente planejou pra vir na Sky Lagoon no primeiro dia, porque a gente não ia ter tempo de ir em outro dia, que a gente tinha tour pra todos os dias. E aí, no dia que a gente chegou, que foi o dia que a gente foi no Sky Lagoon, que eu mostrei no vídeo anterior aqui na Islândia, o vlog anterior dos dois primeiros dias de viagem. Tava nevando, tava um vento. Um vento hoje também tem vento, mas tá um dia lindo, um sol maravilhoso. O céu tá azul, você consegue ver um mar, tá assim, lindo, perfeito. E aí hoje, que era a nossa trilha do vulcão, a gente ia fazer uma trilha sobre um vulcão que tá em erupção. Foi cancelado, a gente tem um dia livre. Poderíamos ter ido hoje na Sky Lagoon, mas a gente comprou pro primeiro dia. E a nossa experiência foi bem perrengue. Mas eu vou precisar voltar aqui, porque infelizmente você precisa reservar o ticket de antecedência, que geralmente tá esgotado. Só que daí, no primeiro dia que eu vim, eu perdi a minha GoPro. Eu esqueci a minha GoPro no vestiário lá. E aí, eu entrei em contato com eles por e-mail, eles acharam a GoPro. E aí, agora eu voltei aqui na Sky Lagoon nesse dia maravilhoso. Só pra buscar a minha câmera, e não pra aproveitar. Você não consegue pegar o transporte público aqui. Eu tentei pegar pra chegar até o terminal de ônibus, porque eu tô com um pouco de dor no meu joelho. Mas não consegui pegar porque precisa ser pago em dinheiro, e eu só tinha cartão. Então, fica a dica pra vocês. Se quiserem pegar transporte público, tem que ser em cash. E não é euro aqui. Mas aí, eu descobri pra vocês uma dica que vale um like nesse vídeo. E vocês conseguem comprar um transfer, que é muito mais prático, pra ver que pra Sky Lagoon, que a gente não sabia, a gente acabou pagando caríssimo de táxi, que eu já comentei pra vocês no primeiro vídeo. Eu descobri diretamente com a Sky Lagoon, que eles tinham parcerias com várias empresas de transfer aqui. e, enfim, você consegue comprar por alguns sites diferentes. Mas eu achei só em um, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Fica 13 euros. É ida e volta. Você escolhe só a hora que você quer vir, depois a volta fica aberta de uma em uma hora, perfeito. Dica valiosa aí pra quem quer vir visitar a Sky Lagoon. E agora eu estou aqui de novo no trânsito, voltando pro centro da cidade. Mas com a minha GoPro, então eu tô feliz. A gente passou por aqui durante a noite, mas queria vir ver ela durante o dia. É a Rua do Arco-Íris. Uma rua, acho que é a rua mais famosa aqui da cidade, pra ser bem sincera. E é linda, né? E aí quando você vira pro outro lado, tem a igreja mais famosa da cidade e do país. Eu achei a igreja mais imponente, mas eu já vi que por dentro ela não é tudo isso, então eu nem vou entrar. Ó, uma coisa muito típica daqui é sorvete. É um país frio, mas eles parecem que tomam sorvete, esteja frio ou não. Então a gente vai experimentar pra ver se o sorvete deles é bom ou não. Assim, pra pegar essa casquinha aqui, que é especial, é R$200 na moeda deles, e uma bola é R$600 e pouco. Olha o tamanho desse sorvete. Ah, vale a pena, hein? Pelo tal. Afinal foi R$5,80. Uma casquinha dessa com uma bola de sorvete. E é bem gostoso. Música 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 Imagina um evento nesse lugar. Olha que lugar legal. Música Hoje, gente, hoje é o dia que a gente vai ver a Aurora Memorial. Tenho certeza disso. É hoje que isso vai rolar, não é, meninas? É hoje, é hoje. Música Música Hoje, todas as variáveis que a gente precisa pra ver a Aurora estão favoráveis, a gente só tá esperando escurecer. Tem 82% de chance da gente conseguir ver. Se não for hoje, gente, meu Deus, sério. Música 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 Nós vimos a Aurora, nem acredito. A gente conseguia realmente ver, não somente com o celular, porque pra quem não sabe, com o celular dá pra ver muito melhor do que com os próprios olhos. E também, pra não gerar expectativa falsa, elas não dançam assim, a olho nu, a gente não consegue ver exatamente elas dançando. É no timelapse, quando você coloca o vídeo mais rápido, que você consegue ver o movimento dela. Eu vou deixar alguns vídeos que eu gravei aqui, só não cometam o mesmo erro que eu, que tem um truque pra vocês gravarem, que é você colocar o celular no modo de foto, porque pega muito melhor a Aurora. E aí você grava a tela do teu celular, e aí você consegue um vídeo muito legal da Aurora. Só que eu esqueci de tirar o grid e o level, que são duas funções pra tirar foto, que eu utilizo no meu celular, e aí ficou na gravação da tela. Então não cometam esse erro. Mas eu vou deixar aqui de qualquer forma pra vocês. Música Mas gente, foi muito lindo. E agora a gente acabou de chegar, saindo com a altura, a gente desceu do ônibus, e tá aqui arrolando no meio da cidade a Aurora. A gente olhou pro céu e viu que tinha umas luzes. Agora a gente já sabe definir quando é que tem uma Aurora ou não, porque às vezes ela pode ser bem fraquinha, a olho nu, né? E aí a gente colocou a tela do celular e gravou o céu aqui no meio da cidade, gente. Tava muito forte a Aurora. Sério, muito legal, tô muito feliz. Não acredito que a gente viu tanta Aurora, assim. Ah, eu achei que a gente ia ver, mas não tanto, assim. Super recomendo essa empresa que a gente foi. Vou deixar o nome certinho aqui pra vocês. Um grupo pequeno, era uma van também. Teve também chocolate quente com os docinhos que eles forneceram pra gente, tava uma delícia. Ah, e foi muito gostoso, o passeio foi muito bom. Último dia na Islândia e por enquanto não temos sol, mas hoje o dia vai ser cheio. A gente vai fazer um passeio de 11 horas. Começa às 8 da manhã, vai até às 7 da noite. A gente vai mais pro sul aqui da ilha, aqui do país. Vamos visitar algumas cachoeiras e vamos visitar uma caverna de gelo. Acho que é uma das coisas mais únicas que tem pra fazer aqui na Islândia. A gente tá bem ansiosa. Comecei um passeio bem longo, ele foi um pouco mais caro também. Foi 230 por pessoa, mais ou menos uma média. A gente comprou pelo Get Your Guide, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Get Your Guide, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. A gente vai fazer um passeio bem longo, ele foi 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 um passeio bem longo. A gente saiu da Havan e agora a gente vai pegar um desses jeeps pra ir pra nossa Ice Cave, a caverna de gelo A altura desse carro, acho que eu nunca subi num jeep, pelo menos não um desse Demorou 3 horas pra gente chegar aqui até pegar o jeep e tal E agora a gente tá andando por uma rua que costumava ser a rua principal, mas a gente chama a rua com nada de estrutura E essa era a rua que cruzava o país inteiro, bizarro Do nosso ladinho tem um vulcão ativo, o Catla, aqui do nosso ladinho Nessa hora aqui a gente começou a ir literalmente na direção do vulcão, ele não tava mais só do nosso lado Ele contou pra gente que estávamos andando no que antes era um campo de lava quando aconteceu a erupção do Catla E que agora eles tem uma tecnologia que ajuda a identificar quando que vai ter outra erupção Que pode realmente ser a qualquer minuto Nesse caso, eles avisam todo mundo da região por mensagem no celular Então se alguém recebesse uma mensagem de SOS, era pra voltar correndo pro carro Que aventura, viu? Muitas montanhas aí no fundo, isso aí não é montanha não, é uma geleira É tudo gelo, galera A guerra Crampons, eu recomendo fortemente enfrentar as espinhas de baixo E você começa a colocar o seu lado onde está, assim Assim, então, se empurra a caixa, é bom pra ir A gente tá em cima da geleira, meu povo, olha o gelo aqui Isso aqui é gelo Isso aqui é tudo geleira E a gente vai entrar na caverna de gelo Mãe, não assiste isso Mãe, tá safe, tá? Olha só, a gente tem essa parte aqui, ó Agora a gente só vai entrar ali na caverna de gelo A gente tá pisando em cima de uma geleira, eu ainda não me acostumei com ele Tá sendo surreal Uma experiência, gente, sério, se vocês vieram pra que façam isso Arrua 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 O que é isso? O que é esse lugar? Olha onde a gente está. Que experiência incrível, que experiência incrível. É muito louco estar dentro de uma caverna de gelo. E é muito bonito, está tudo branquinho. E é tudo tão branco assim, está um pouco difícil de ficar com o olho aberto. Eu devia ter colocado meus óculos de sol, mas eu esqueci. A caverna está derretendo tão rápido, que o guia estava contando que há seis meses atrás o pessoal conseguia tocar o teto. Só que não sei se vocês tem noção da dimensão disso aqui, mas está muito alto, derreteu muito, em muito pouco tempo. E aqui na frente, bem na frente da onde a gente pegou o jeep para ir para a caverna, onde começou o nosso tour da caverna, que é já incluso no tour que a gente está fazendo aqui o dia inteiro, de 11 horas que eu tinha comentado para vocês. Então, na frente da onde ficam os jeeps, tem a praia de areia preta, que eu sempre quis conhecer, gente. A coisa mais linda, eu estou muito triste que eu não trouxe meu drone para essa viagem. Queria muito fazer umas imagens muito legais, só que não cabia na mochila de jeito nenhum. infelizmente, mas olha, estou muito feliz que eu estou aqui, porque ela é linda. É muito diferente. E eu fiquei sabendo já que o mar é bem perigoso, então se vocês vierem, tomem muito cuidado, tá? Se vocês forem ali no mole, ficarem mais perto da água, tomem muito cuidado. E ainda está, inclusive, nevando um pouquinho. Então a gente está na praia com neve. E ainda está na praia com neve. E a nossa próxima parada, olha onde é que é. Cachoeira Escuga Foz é o nome. É uma das paradas obrigatórias que tem aqui nessa rota. E agora eu entendo o porquê, gente. Assim, pessoalmente, é absurdo de lindo. Nossa, ela é muito linda, vocês não estão entendendo. O sol também apareceu. Está tudo perfeito. Agora não está mais nevando, você tem solzinho mesmo. O solzinho aqui do riacho. Ai, que gostoso. E assim, pessoalmente, eu confesso que eu achei que ela ia ser mais barulhenta, sabe? Já estive em outras cachoeiras. Geralmente a som d'água é tão alto, mas aqui é tão silencioso. Assim, realmente, assim, dá uma sensação de paz você ficar olhando para ela. Ela é tão grandiosa, mas ao mesmo tempo tão silenciosa. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E olha a nossa sorte. Como tem o sol, tem esse arco-íris maravilhoso aqui. Bem que falam que essa é a terra do fogo e gelo, né? Todos os guias falaram a mesma coisa para a gente, que se você não está feliz com o tempo, espera 15 minutos que ele vai mudar. É absurdo como o tempo muda aqui. A gente sabe que é uma ilha, né? Então, obviamente, já é meio imprevisível. É bem parecido com a Irlanda, mas é num nível muito mais extremo. A gente estava, literalmente, numa praia com neve. E 30 minutos depois a gente chegou na cachoeira e já estava um sol com o céu azul. 30 minutos de diferença. Nossa última parada do passeio é essa cachoeira maravilhosa, que também está com um parco-íris. Na verdade, ele surgiu quando a gente acabou de chegar, viu? Tem mais algumas cachoeirinhas ali, ó. Do lado tem o Marlin. E o nome dela eu vou deixar aqui certinho na tela do vídeo para vocês, porque não escutei a mulher falando. A gente perdeu essa informação. Sei que já floss, já floss. Não de passeio, né? Já está cansada. Aqui do lado eles também têm uma estrutura, uma lojinha, um restaurante. Restaurante não, né? É uma quiosque de comida rápida, assim, salgados e tal. E tem um banheirinho. Depois é duas horas de viagem de volta para Recavica. Eles estavam falando também que essas cachoeiras, toda essa água que a gente está vendo é tudo água de geleira. Geleira que está descongelando. Infelizmente, que a gente já tinha comentado antes ali, como descongelo rápido lá na caverna de gelo. Então é isso o resultado. Mas é lindo. E essa daqui, ó, se vocês olharem, aqui tem um caminho. O pessoal está subindo. E aí você consegue passar atrás da cachoeira. Só que, gente, está molhando muito aqui. Eu acho que eu não vou. Porque eu não tenho capa de chuva. E parece que realmente está molhando pra caramba. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.